Registros no SPC, cancelamento dos serviços de operadoras de telefonia, produtos piratas, riscos nas compras online. Esses são alguns dos problemas que muitos consumidores enfrentam diariamente. Se você se identificou com um desses ou conhece alguém, não perca o Rio em Foco dessa semana. Nós vamos falar sobre o e-book de leis estaduais de direito do consumidor lançado pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa e que busca informar e garantir a segurança à população fluminense, principalmente nesse período de pandemia. Nosso entrevistado é o coordenador jurídico da Codecom, Plínio Lacerda. Você não pode perder!